...1993 de 2008, ofício 1266-17 da CEDAM, Coordenadoria dos Povos Indígenas, solicitando apoio para aprovação da minuta da criação à Polícia Estadual dos Povos Indígenas. Carta número 158-17, Fórum Nacional de Comitês da Bacias Hidrográfica Brasil, encaminhando a moção 54-16 aprovada na Assembleia Geral, ocorrida no dia 8 de julho de 2016, na cidade de Salvador, na Bahia. Ofício 083-17, Hospital Santa Marcelina, solicitando a emissão de atestado de funcionamento regular da Casa de Saúde Santa Marcelina, com assinatura de três autoridades. Memorando 003-17, Comissão de Finanças, Economia, Tributação e Orçamento, solicitando informações de possíveis irregularidades na concessão de diárias do Tribunal de Contas. Memorando 239-17, Gabinete do Deputado Zinho Babadi, encaminhando denúncia referente à solicitação de transferência para a reserva remunerada, por ter completado mais de 30 anos de contribuição na Polícia Militar do Estado de Rondônia. Requerimento do Sr. Deputado Cleiton Rocha, justificando sua ausência na sessão do dia 5 de março de 2017. Requerimento do Sr. Deputado Cleiton Rocha, justificando sua ausência na sessão do dia 3 de maio de 2017. Requerimento do Sr. Deputado Laerte Gomes, justificando sua ausência no momento da verificação do quórum, na sessão do dia 12 de abril de 2017. Requerimento do Sr. Deputado Laerte Gomes, justificando sua ausência no momento da verificação de quórum, na sessão do dia 19 de abril de 2017. Requerimento do Sr. Deputado Laerte Gomes, justificando sua ausência nas sessões do dia 2 e 3 de maio de 2017. Requerimento do Sr. Deputado Zinho Babadi, justificando sua ausência na sessão 19 de abril de 2017. Requerimento do Sr. Deputado Geraldo da Rondônia, justificando sua ausência nas sessões do dia 2 e 3 de maio de 2017. Querimento do senhor deputado Geraldo da Rondônia, justificando sua ausência na sessão do dia 5, 11 e 12 de abril de 2017 Querimento do senhor deputado Jean de Oliveira, justificando sua ausência nas sessões do dia 5, 12 e 18 de abril de 2017 Querimento do senhor deputado Jean Oliveira, justificando sua ausência nas sessões do dia 2, 3 e 9 de maio de 2017 Comunicado AL-012836-17 ao número AL-0128262, base a sede do Ministério da Educação, informando de liberações de recursos financeiros Destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, lido a ata, senhor presidente A gente está aqui presente, o vereador Darcy, do município da Xerópolis E demais vereadores presentes, sinta-se comprometado O vereador Luan, filho do nosso querido deputado ASDTV O vereador do município do Porto Velho, muito obrigado, vereador Luan, pela presença Ele está também a presença do Ninho Barroso Ninho Barroso, parabenizar ele por mais mil votos Conquistado aqui no município de Rio, Paraná, a última eleição A gente está presente, o vereador Dilson Vieira, também, de Rio, Paraná Obrigado pela presença Isso daqui é que vai ler É, as demais autoridades presentes, sinta-se comprometido Isso daqui já é expediente, já, né? Não, não, isso aqui só na hora do dia Não é agora Não, nem do dia Agora, três mil milhões, senhoras e senhores Nos termos, neste momento Transformo esta sessão em comissão geral Nos termos do inciso 3º do artigo 135 do Regimento Interno Para procedermos à entrega de títulos E para debatermos com a comissão vista Sobre a situação da BR-3004 E também para que possamos ouvir os representantes e instituições Instituições da região de Egipo, Paraná Se houver representantes e instituições que tiverem previsto Para debater alguma situação local Olha o chato Obrigado Convido o senhor Moura para que possa dar sequência Transformado em comissão geral Neste momento nós vamos registrar aqui as presenças Dos excelentíssimos senhores deputados estaduais Maurão de Carvalho, presidente da Assembleia Deputados estaduais Ayrton Gurgax, Laerte Gomes, Edson Martins, Lebrão, Hermínio Coelho, Ezequiel Júnior, Lazinho da Fetagro, Aélcio da TV, Maurão de Carvalho, Sona Bença, Geraldo da Rondônia, Adelino Falador, Luizinho Goebel, Doutor Neidson, Jean Oliveira Queremos também a graça do doutor Pedro Vila Diretor Departamental de Seguridade e Cidadania de Pando, Bolívia Senhor Laércio Falco, primeiro vice-governador do distrito LA1 de Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas Senhor Eduardo Flores, Assembleísta Departamental de Pando, Bolívia Roy Soares, Assembleísta Departamental de Pando, Bolívia Excelentíssima senhora Eliana Mércia, Senadora Nacional da Bolívia Excelentíssimo senhor Fernando Ferreira, Senador Nacional da Bolívia Excelentíssimo senhor Luiz Adolfo Flores Roberto, Governador do Departamento de Pando, Bolívia Excelentíssimo senhor João Alves Siqueira, Prefeito do Município de Governador Jorge Teixeira Excelentíssimos senhores vereadores do Município de Jiparaná e demais municípios de Rondônia Senhor José Elias, Presidente da Associação das Escolas da Família Agrícola de Rondônia Senhor Osvaí Pantarotto, Presidente da Associação Aspomil Senhor Toninho Geraldo, Deputado Estadual da Segunda Legislatura desta Casa de Leis Deputado Constituinte, Senhor Eclides Maciel, Deputado Estadual da Sexta e Sétima Legislatura desta Casa de Leis Excelentíssimo senhor vereador Luanda TV, Câmara Municipal de Porto Velho José Pereira de Siqueira, Presidente do Lions de Jiparaná Pastor Nelos dos Santos da Assembleia de Deus Ariquemes Pastor Urandir Jarbas da Assembleia de Deus Costa Marques Pastor Adalberto de Oliveira, Igreja Missionária Apocalipse Elton da Agricultura, Vice-Prefeito de Buritiz Excelentíssimo senhor vereador Alto Boiadeiro Boiadeiro da Câmara Municipal de Buritiz E dentro de instantes teremos a presença do Excelentíssimo senhor Vice-Governador do Estado de Rondônia Senhoras e senhores, esta Comissão Geral convidamos aqui à frente O Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Deputado Mourão de Carvalho, juntamente com o proponente de voto de louvor O Excelentíssimo senhor Deputado Ayrton Gurgas Para a entrega de votos de louvor Presidente Mourão, estou sendo solicitado a sua presença Antes eu gostaria de registrar e agradecer a palavra para todos os agricultores Presente ao sexto evento da Rondônia Ural Show Em nome do nosso Poder Legislativo, o Presidente do Deputado Mourão de Carvalho E do Governador do Estado, eu gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora desse evento Que é importante no contexto social e comum e do nosso município A oportunidade que todos os nossos agricultores e produtores têm Para fazer bons negócios e adquirir a tecnologia Para levar para as suas propriedades Então todos realmente de parabéns com esse sexto evento da Rondônia Ural Show Muito obrigado Também, vereador Só questão de ordem, senhor presidente Só registrar a presença aqui da vereadora Cláudia Aqui do município de Porto Velho também E parabenizar os produtores, agricultores pelo dia 25 Dia 25 foi dia do trabalhador rural E também a minha esposa que anteontem fizemos 36 anos de casado Acaba bonito que nem eu assim, tem que durar o casamento Que Deus possa abençoá-la E também a presença do excelentíssimo senhor vereador Negão Do Exaú de Giparaná Convidamos para receber o voto de louvor O senhor Romildo José dos Santos É O presidente não vem para entregar Pedimos que o senhor Romildo permaneça aqui no plenário Aqui à esquerda Convidamos o senhor José Pereira de Siqueira Para também receber neste momento o voto de louvor Em nome do senhor Fernando Ferreira É senhor Assume a presidência Ele também recebe? Lions Clube de Paraná Centro O presidente vai receber Ah tá Malvary É o cerimonial que é presidente Eu posso chamar o cara para falar ou eu chamo? Você fala, você fala, um só pode falar Pode chamar você mesmo Tá Tá, entrega de um seu o quê lá? Do governo do estado Tá Cadê aquele nome Romildo? Romildo Romildo, cadê aquele nome Romildo? Vem ver aí Tem problema Romildo É o José Pereira Tá Então José Pereira Neste momento, você dá a palavra Ao presidente do Laios Clube de Giparaná Homenageado E é um dos homenageados nesta oportunidade Excelentíssimo senhor Maurão de Carvalho Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Na pessoa de quem O Laios Clube de Paraná Centro Nesta manhã E neste momento Aqui representados Saúda A mesa diretora E todas as autoridades Constituídas Nossas palavras São palavras de agradecimento Agradecimento Que nesse momento Gostaríamos de buscá-lo Fazendo um mergulho no espaço Voltarmos a 1917 No exato 7 de junho Quando um grande negócio O rede de negócios da alta cúpula Do círculo de negócios de Chicago Presente Presenciado E representado Por o nosso fundador Melvin Jones Surgiu Com a brilhante ideia De dizer Que somos pessoas afortunadas Temos tudo o que queremos Mas nós somos tranquilos Não nos sentimos felizes Porque alguém está sofrendo Ao nosso lado E Melvin Jones Surgiu com a ideia Dizendo que Ninguém jamais Avançará na vida Se alguma coisa Não fizer pelo seu semelhante E assim surgiu Há 100 anos atrás O Lions Clube de Paraná Centro Completando 100 anos No mundo Nesses 214 países E áreas geográficas Que acredita No serviço Desinteressado E voltado Para aqueles menos favorecidos Pela sorte E chegou ao Brasil Há 65 anos Em 16 de abril Chegou aqui em Vila de Rondônia Hoje de Paraná Num saudoso 8 de fevereiro De 1972 E esse velhinho Que está chegando É o nosso presente É aquele que sucumbiu A todas as intempérias Do movimento É o único fundador Que está entrando E comemorando Os seus 45 anos De vida leonisca Obrigado Com o companheiro Fernando Que Deus te ilumine E dizer para não ser muito prolixo E sucinto Que nós vivemos Para servir E aquele que não vive Para servir Não serve jamais Para viver Acreditamos Que a vida Só é digna De ser vivida Quando em vida Se faz algo Pela vida É essa a nossa história E é esta a nossa definição Em dizermos Que somos Um movimento Composto de pessoas De elevada reputação Que se propõe Sem fins políticos Ou religiosos A promover Os princípios éticos O bem-estar Da coletividade E o congraçamento Universal É essa a nossa missão É essa a nossa bandeira E o nosso muito obrigado Pelo reconhecimento Dos 45 anos Do Lions Em Giparaná E do nosso fundador Fernando Ferreira Aqui presente Obrigado Nesse momento Portanto Será entregue O título O voto de louvor Ao senhor 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 José Pereira De Siqueira Presidente Do Lions Clube De Giparaná Centro Registrar a presença Do excelentíssimo Senhor Senador Da República Valdir Raup De Matos Do excelentíssimo Senhor Vereador Da Câmara Municipal De Seringueiras Excelentíssimos Senhores Vereadores Da Câmara Municipal De Seringueiras Senhora Raquel Graef Presidente do Cicobi Centro Em Giparaná E região E o Salatiel Rodrigues Presidente da OCB Eu quero convidar O senador Senador Da República Valdir Raup De Matos Para a Câmara A Câmara Municipal Pois é Eu estou saindo Daqui Por isso Ah tá Senhoras e senhores Fique com a terra Senhoras e senhores Aqui está na comissão-geral ainda Também Também registrar a presença Do excelentíssimo Senhor Desembargador Walter Valtemberg Tribunal de Justiça Do Estado De Rondônia Senhoras e senhores Também registrar a presença Do excelentíssimo Senhor José de Abril Bianco Ex-governador Do Estado De Rondônia Também Presidente Desta Casa Neste momento Senador A sessão Foi transformada Na comissão-geral Para debater A BR 364 E Eu vou conceder A palavra Excelentíssimo Senhor senador Valdir Raup De Matos E com certeza É um senador Que tem trabalhado Obrigado Muito em Brasília Essa questão Da BR 364 E o senador Valdir Raup Será com a palavra Para Neste momento Quero convidar Também O ex-governador José de Abril Bianco Ex-prefeito Do município de Ex-presidente Da Assembleia Legislativa Primeiro presidente Constituinte Convidar Para compor A mesa José de Abril Bianco E também O desembargador Walter Voltenberg Está convidado Para compor A mesa Neste momento Com a palavra Lúcio senador Representando O poder Judiciário Doutor Walter Voltenberg Com a palavra O senador Valdir Raup Senhor deputado Edson Martins Que preside Neste momento Esta sessão Senhor presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Maurão de Carvalho Em nome dele Do deputado Ezequiel Júnior Do deputado Jean de Oliveira Deputado Lebrão Que estão fazendo Parte da mesa Cumprimentar Todos os demais Deputados Aqui presentes Parabenizá-los Pela iniciativa De debater Temas importantes Do nosso estado Aqui dentro Da Rondônia Rural Show Queria cumprimentar Todas as senhoras E os senhores Cumprimentar A imprensa Escrita Falada E televisada Vejo ali Defesa O que é que é 34 PEC PEC 3417 Parabenizando Mais uma vez Assembleia Legislativa Do estado De Rondônia Por ter construído Esse espaço Aqui Que é o espaço Do povo É onde Querem debater Algum tema Aqui poderão recorrer Assim como lá Em Porto Velho Também Assim como Nas câmaras De vereadores E no Congresso Nacional O Parlamento É a casa Do povo Em qualquer instância Que ele esteja Instalado Então por isso Está de parabéns Estão de parabéns Os deputados Estaduais Queria anunciar Aqui pedir Que eu anunciasse A presença Da deputada Federal Marinha Raup Acho que é para Convidar aqui Para a mesa Eu convido Excelente Deputada Marinha Raup Por favor Também que venha Compor a mesa Muito obrigado E eu queria Debater rapidamente Eu sei que aqui O tempo tem que ser Tem que ser muito breve Sobre a BR-364 O que que aconteceu Com a BR-364 Quando eu era governador Que iniciamos a construção Do Porto Graneleiro Depois inauguramos Em seguida Nós já sabíamos Que a BR-364 Ia se transformar Num corredor De transporte De exportação Do Mato Grosso Do Sul de Rondônia E de outros estados Isso realmente aconteceu E aí o que que aconteceu Também Todo o progresso Tem um preço Tem um custo E o preço foi A situação da BR Que no período Das chuvas Não suporta A quantidade De caminhões Com mais de 1.300 carretas Por dia Transportando Soja e milho Do Mato Grosso Para os terminais Portuários de Rondônia Já são três terminais A Cargill A Bung E a Maggi Que tem os seus terminais De exportação As três De exportações Ali nos terminais Portuários Em Porto Velho Então neste momento A Assembleia Legislativa O Congresso Nacional Nós estamos debatendo A duplicação da BR Num primeiro momento A restauração Já está contratada E vários lotes Já estão entrando Para fazer uma restauração pesada E futuramente A duplicação dela Que eu espero Que possa ter início No ano que vem No próximo ano Tudo indica Que no próximo ano A gente possa estar iniciando Alguns trechos Já de projetos E duplicação Da BR-364 Sobretudo No trecho Entre Pimenta Bueno E Ariquemes É onde tem O maior congestionamento Onde tem mais cidades Próximas Umas das outras Mas é claro Que num segundo momento Todo o trajeto De Comodoro Onde é o traçado Da duplicação Da cidade De Comodoro Onde deságua Todas as As estradas Da região da soja Até a cidade De Porto Velho Assim como nós Construímos A Rodovia do Pacífico Que no passado Muita gente duvidava E dizia que era um sonho Era um sonho Muito distante Que isso não ia ser realizado Ela acabou acontecendo Hoje Nós saímos daqui De Rondônia Via asfalto E podemos chegar Nos portos do Peru E do Chile Sempre em cima De BRs asfaltadas Queria Também anunciar Aqui Já chamar Para a mesa Ou o presidente Pode fazer isso aí Eu convido Nesse momento O excelentíssimo Vice-governador Do estado de Rondônia Daniel Pereira Para compor a mesa E também O governador Do Panda Luiz Flores Excelentíssimo Governador Também Para compor a mesa Sejam bem-vindos Governador Vice-governador Daniel Pereira Que representa O governador Confúcio Moura E o governador Do Panda Do departamento Do Panda Do Pando Do Pando Departamento Do Pando Do nosso vizinho País Bolívia Sejam bem-vindos Para encerrar Eu queria Colocar aqui Mais Algumas BRs Como a BR-429 Eu sei que aqui Deve ter gente Da 429 Que está sendo Concluída este ano Toda a sua Pavimentação E as pontes As 15 pontes De concreto Que estão sendo Encabeçadas Neste momento E é uma rodovia Importante a BR-429 Que ela dá Saída para a Bolívia Aqui para o Departamento do BN Assim como a BR-425 Ali em Guajaramirim Está ali o deputado Neides BR-425 Também é uma BR Importante Que dá Saída ali para a Bolívia Para Guajaramirim Para a Ribeiralta O departamento do Pando E outras BRs Como a BR-421 Que vai de Ariquemes A Montenegro Campo Novo Buritis A BR-435 Lá de Vilena Colorado Cerejeira Pimenteiras E a BR-174 Que nós fizemos Uma expedição Recentemente Para dar continuidade Aos trabalhos De restauração E pavimentação Dessas BRs Tão importantes Para o estado de Rondônia E por fim A BR-319 Que vai de Porto Velho A Manaus Também é fruto De vários debates Entre nós Senadores Deputados federais E Assembleia Legislativa O senador Assir Gurgas Tem liderado Essas caravanas Para a BR-319 Assim como para outras estradas Junto comigo A deputada Marinha E outros parlamentares Então encerra aqui A minha fala Presidente Edson Martins Presidente Mauroni Carvalho Me colocando inteiramente À disposição Para qualquer debate Que diga respeito Ao desenvolvimento E o progresso Do estado de Rondônia Muito obrigado Muito obrigado Senador Valdirraup Pelas suas palavras Eu quero registrar A presença da Dora Do Júlio Casper Diretor do Instituto De Identificação Parabéns pelos projetos De inovação Eu concedo a palavra Às demais autoridades Convidadas Para compor a mesa Na ordem A deputada Federal Marinha Raup Enquanto caminha Para fazer O uso da fala Eu registro Mais uma vez A presença Da sua excelência Deputada Federal Marinha Raup E também Da deputada estadual Rosângela Donador Senhor deputado Edson Martins Excelência que Nesse momento Preside os trabalhos Dessa comissão geral Também quero cumprimentar Encelente O senhor presidente Assembleia Legislativa Deputado Maurão Os deputados Estaduais aqui presentes Vice-governador Daniel Pereira Senador Valdirraup Governador Do Pando Doutor Valdo Voltenberg Desembargador Ex-governador Bianco Acredito que Esse momento É muito importante Para todos nós Eu quero Registrar também Aqui o manifesto PEC 34 Olha Estou sem óculos Tá gente Já sou vovozinha Então Registrar aqui O manifesto Com relação A PEC 34 E dizer a todos vocês Que Dizer a todos vocês Que nesse momento Da minha vida Parlamentar Eu estou como Primeira vice-presidente Da comissão de versão E transporte Da câmara dos deputados E por isso Me esforcei Para estar aqui Junto com Os nossos deputados Estaduais Em respeito Ao trabalho Que o legislativo Do estado de Rondônia Tem feito Acreditando Que essa temática Do desenvolvimento Da região Amazônica Do estado De Rondônia Da integração Da BR 364 Ao estado Do Acre E Também Interligando Ao estado Do Mato Grosso E ao Brasil Bem como Também Como colocou O senador Valdir Raup Ele e o senador A CIRGURG São membros Da comissão De infraestrutura Do senado Esse Eixo desenvolvimento Aqui do nosso estado Nos oportuniza Numa feira Como esta Na sexta Feira Rondônia Rural Show Avaliar o desenvolvimento Que nós temos E também Identificar A demanda Da nossa Infraestrutura Com maior Qualidade É bem verdade Que nós avançamos Em alguns modais Como é o caso Da nossa Hidrovia Madeira Amazonas Na instalação Do nosso Porto Glanileiro Ainda quando Raup Governador Do estado De Rondônia Naquela época O programa Era Avança Brasil E esse sistema De integração Nos oportunizou Acreditar Que Rondônia Teria também A sua capacidade De produção Porque o nosso estado Teve Esse ordenamento Territorial De uma mão De obra Qualificada Os nossos Agricultores Homens e mulheres Valorosos Que vieram Para Rondônia Vieram já Com experiência De outros estados De Rio Grande do Sul Do Paraná De São Paulo Enfim Já sabiam Como lidar No campo E por isso Que hoje A gente pode Comemorar O aumento Da nossa produção É bem verdade Que nossa Infraestrutura Se considerarmos A BR-319 Como um eixo De integração Com o Amazonas Positivo é A nossa ponte Já construída No Rio Madeira A caravana Que foi coordenada Pelo senador Assiro Que o senador Raup Pôde participar Com vários Deputados Estaduais Na luta Ainda Do licenciamento Ambiental Para a sua Restauração Com relação Ao eixo De integração Com o estado Do Acre Pela BR-364 Todos nós Sabemos E estamos Acompanhando A construção Da ponte Do Abunã O ministro Do transporte Quando esteve Em Rondônia Percorreu A BR-425 De Guajaramirim Até a ponte E ao visitar A ponte Asegurou A sua Asegurou Os recursos Necessários Para a continuidade Daquela obra E conclusão Também Com relação A BR-425 A importância Dela no eixo De integração Com o Brasil E a Bolívia No estado Do Beni Tivemos A presença Do ministro E lá também Ele assegurou Que se conseguíssemos Um recurso Para A licitação Do porto Em Guajaramirim Ele licitaria No ano 2017 O senador Raul Fez uma gestão E foram Alocados 20 milhões Para o porto De Guajaramirim Então nós teremos A licitação Ainda esse ano 2017 O ministro Do transporte Também Nos assegurou Que Se conseguíssemos Se conseguíssemos Um No orçamento Da União 2017 O equivalente A 10% Do valor total Da obra Da ponte Brasil Bolívia O compromisso Dele seria De licitar Em 2017 A ponte Brasil Bolívia Que nós estamos Com estudos De viabilidade Técnica Econômica Ambiental Pronto Projeto Básico Projeto Executivo E todas as licenças Aprovadas Então deputado Neves Naquela visita Asegurado Pelo ministro Nós como Membro da Comissão de Viação e Transporte Apresentamos Essa demanda Na Comissão de Viação e Transporte De quatro Emendas de Apropriação Para o Brasil Nós conseguimos Aprovar Uma emenda Na Comissão de Viação e Transporte Na subrelatoria Ficou no valor De 15 milhões Numa gestão Que nós fizemos Junto com o senador Raup E o relator Geral Eduardo Braga Mais 15 milhões Então foram definidos 30 milhões No orçamento De 2017 Para A licitação Da ponte Brasil-Bolívia Dessa forma O Governo Federal Ministério do Transporte O DENIT Já poderá fazer Esse processo Licitatório Com relação A BR-429 Colocada aqui Pelo senador Raup O eixo de integração Da interseção Da BR-364 Com a BR-429 Presidente Média Alvorada do Oeste São Miguel do Guaporé Seringueira São Francisco Distrito São Domingos E Costa Marques E aqui está o deputado Lebrão Que sempre nos acompanhou Nesse desafio Do asfaltamento Da BR-429 Estamos Com menos de 10% Para a conclusão Da pavimentação Como colocou o senador Raup São 15 pontos de concreto Já sendo concluída Em cabeçamento E tivemos a honra Junto com o vice-governador Presidente Mourão E vários deputados Estaduais Irmos até Trinidad E naquele momento Nos posicionamos Para esse eixo De integração Brasil-Bolívia Porque entendemos Que a exemplo Dessa feira Que vieram Estão aqui presentes Vários Bolivianos Várias autoridades Bolivianas Naquele momento Nós tivemos A oportunidade De estar com o presidente Evo Morales Colocando a nossa Posição política Desse eixo de integração Ali nós atravessamos O Rio Guaporé Pela balsa E foi definido Pelos estudos Do DR Que o melhor Três de integração Seria pelo Forte Príncipe da Beira Ainda essa semana Nós entregamos No Ministério da Defesa Encaminhado pela Mesa de Mandade Coordenada pelo Vice-governador Daniel Pereira Protocolamos No Ministério da Defesa Já tínhamos tido Reunião lá Antes com o senador Raup E o ministro Jugma Solicitando o apoio Do Ministério da Defesa E várias reuniões aqui Com o deputado Lebrão Aqui no Comando do Exército Aqui em Rondônia O autorizo para que ali No eixo De integração Pelo forte Príncipe da Beira A autorização do Ministério da Defesa Para ali instalar A receita federal O alfonegamento Para comercialização Para concluir Eu quero falar Da 364 Esta é uma BR Que faz todos nós Sofrermos Uma BR que mata Uma BR que sangra Uma BR que comete Muitos acidentes Todos nós Aqui em Rondônia Na vida pública Que temos Todos nós Que andamos Toda semana Da BR 364 Sofremos junto Com toda a população É bem verdade Que a EPL Está fazendo um estudo Para a concessão É bem verdade Que esse projeto Ele entra como um dos projetos Prioritários No contexto Do governo federal Numa ação De toda a bancada federal De oito deputados Federais E de três senadores Esse trecho De Giparaná Até o entonclamento Ali Depois de Jaru Contei o Broma Ele foi dado Ordem de serviço Agora na cidade De Ouro Preto do Oeste Nós estávamos presente Eu, senador Raup Deputado Luiz Cláudio Com o DENIT Mas essa é uma ação Que toda A BR Toda a bancada federal Se posiciona Essa semana Numa audiência pública A bancada federal Apresenta ao ministro Do transporte Para o Orçamento de 2018 Uma emenda impositiva De cem milhões de reais Mas nós não podemos Estar discutindo um projeto Somente De futuro Para um projeto Da duplicação Da BR-364 Nós temos que estar trabalhando Tanto com o projeto Da concessão Como para um projeto De execução direta Do governo federal Nos colocamos à disposição Através da Comissão de Versão e Transporte Numa visita técnica Que tivemos recentemente aqui Com o diretor geral Percorremos a BR-364 De Porto Velho A Presidente Médici Percorremos De Presidente Médici Até Costa Marques E fomos De Guajaramirim Até Porto Velho Com o diretor geral DR Que tem ciência Na nossa situação Aqui no estado de Rondônia Parabenizo A todos os deputados Estaduais Pela iniciativa E nos colocamos À disposição Para o trabalho Acredito até Senhor Presidente Se assim Como é uma Comissão Geral Eu puder aqui Dar uma sugestão Eu acredito Que nós poderemos Tirar um grupo De trabalho Da Comissão De Viação e Transporte Da Câmara dos Deputados Da Comissão de Infraestrutura Do Senado Que temos parlamentares Representantes Participando dessas comissões E aqui Junto com representantes Da Assembleia Legislativa Para criarmos um grupo De trabalho E todo mês Estamos fazendo um levantamento De como está o avanço De todas as informações Que nós passamos Principalmente da BR-364 Muito obrigada Antes do próximo orador Registrar a presença Do excelentíssimo senhor Assi Gurgax Senador da República Excelentíssimo senhor Vereador Maurício Carvalho Presidente da Câmara Municipal De Porto Velho Excelentíssimo senhor Jesualdo Pires Prefeito do município De Giparaná Excelentíssimo senhor Evandro Padovani Secretário de Estado Da Agricultura Excelentíssima senhora Ada Dantas Vereadora Da Câmara Municipal De Porto Velho Excelentíssimo senhor Dionísio Pereira Braga Secretário Municipal De Agricultura De Rolim de Moura Também do excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Jesuíno Boabaide Saulo Ramos Também aqui presente Saulo Moreira Senhor Fábio Menezes Presidente da FETAG De Giparaná Pois não presidente E aí Salvo Bom Não D Póra Obrigado.